Vem aí, daí, lara! Tô me apertando pra caber na sua indiferença Isso não é amor, isso é doença Tô me diminuindo pra que o seu ego crença Será mesmo que isso compensa? Meu corpo sente sua abstinência Só me liga uma vez no mês Pra fazer o papel de número três Pra fazer a sacanagem que ela não fez Na sua cama Só pra isso que você me chama E nessas horas fala que me ama E eu vou, vou, vou Que trouxa que eu sou, sou, sou Manda um, tá aí, eu tô, tô, tô Mendigando o sentimento E eu vou, vou, vou Que trouxa que eu sou Manda um, tá aí, eu tô Mendigando o sentimento Quem nunca mendigou o sentimento? Só me liga uma vez no mês Pra fazer o papel de número três Pra fazer a sacanagem que ela não fez Na sua cama Só pra isso que você me chama Só pra isso que você me chama Nessas horas fala que me ama E eu vou, vou, vou Que trouxa que eu sou, 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 sou Manda um, tá aí, eu tô, tô, tô Mendigando o sentimento E eu vou, vou, vou Que trouxa que eu sou Manda um, tá aí, eu tô Mendigando o sentimento E eu vou, vou, vou Que trouxa que eu sou, sou, sou Manda um, tá aí, eu tô Tô, tô Mendigando o sentimento E eu vou, vou, vou Que trouxa que eu sou E manda um, tá aí, eu tô Mendigando o sentimento Tá doendo Mas eu tento E eu vou, vou, vou Que trouxa que eu sou Aê! Obrigada! Tá aí, hilada! Tchau, 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 tchau Tchau.